Episódio passado enfrentamos um time de Premier League, o Arsenal, e vencemos eles por 5x1. Foi impressionante, foi incrível, foi literalmente um amasso. E o esquadrão do Brazuca FC não para por aí, porque a gente começa já hoje pela Carabao Cup contra o Watford. E vai ser quartas de final, se a gente vencer o Watford, a gente vai pra semifinal da Carabao Cup. Dá pra imaginar o Brazuca FC, um time só de brasileiros, chegando numa semifinal da Carabao Cup, jogando a terceira divisão no futebol inglês? Pois é, vai ser doideira demais se isso acontecer. Os principais destaques do Watford são 3 jogadores, o zagueiro, meio campo e o atacante. A gente tem que ficar de olho nesses jogadores aí. E olha só, nas últimas 5 partidas, eles têm 3 vitórias e 2 jogos com pontos de interrogação, né? Não sei porquê. O time deles tem ataque 73, meio campo 71 e defesa 70. Quase 4 estrelinhas completas. E por incrível que pareça, nosso time tem mais estrelinhas. Olha ali, 74 de ataque, 76 de meio campo e 74 de defesa. Na verdade, tem quase 4 estrelas completas, mas ali a numeração tá um pouco melhor, hein? Quem diria? E olhando aqui os times da divisão que a gente tá jogando, o nosso time realmente é muito melhor. Se liga, só uma passada rápida pra vocês verem como o nosso time evoluiu e melhorou nessa temporada. E não preciso falar nada pra vocês que o nosso time titular está 100% preparado e descansado pra esse jogo. Mas antes eu tenho um recado legal, manos. Vocês estão ligados que eu tenho um canal secundário que se chama Futmeme. Eu só postava vídeo de futebol lá, react de futebol. Mas eu cansei e agora vou começar a postar vídeos especiais de FIFA e outros jogos de futebol. Então se você gosta de um vídeo especial com uma edição mais elaborada, tipo essa aqui, vai lá no Futmeme e se inscreve que os vídeos já vão estar saindo lá, em breve. Inclusive a treinadora pode aparecer por lá. Dá aquela força e vamos pro jogo. Antony? Boa bola. Olha o Lisieiro! Que isso! Comemora, torcedor! O Lisieiro, capitão do time, fez o primeiro. O Lisieiro sai da marcação. E aí, mano, ó. Solta a pancada. 1x0 pro Brazuca. Boa, boa, boa. Antony? Rapaz, que domínio bom do Antony. Que arrancada do homem. Vai Antony no cantinho! Esqueça! O Brazuca vai passando o carro. 2x0. Arrancada do Antony. O Antony é assim, né? Ele não faz uma temporada grandiosa. Mas, em jogos decisivos, ele aparece muito bem. Boa bola do Evander pro Antony. Pro Antony, pro Caio Jorge. Lá vai Caio Jorge. Hihi! Ele tira do goleiro e faz 3. Que isso! O Brazuca vem voando. E vai zoar, vai zoar. Vai no passinho do Caio Jorge. Lindo passe do Antony. E olha, mano. Olha a frieza do homem, tá? Bateu um pênalti ali. Já veio o time de novo. Vai ser expulso o Luizão. Cara, olha só. O cara deu um tapa na frente. O Luizão vem... Nossa! Que nem um caminhão pesado, atrasado. Não expulsou, não. Só ganhou o cartão amarelo. Que sorte! Boa bola! Olha! Vamos ficar alerta. Os caras diminuíram. Eles chegaram bem ali, mano. Achou um passe bonito. E olha como ele domina. Parece que estava impedido, mas estava não, né? Soltou o pé ali. Sem chance com o Jean. E raramente toma gol, né? Acabou. Acabou. Se o Brazuca passa para a semifinal, é histórico. Eles tiveram mais finalizações e mais poste de bola. E se não fosse o Jean, eu acho que a gente não estaria comemorando agora. E agora, quem será que a gente vai pegar? Só para vocês terem uma ideia, o Birmingham City está também vivo na competição. É um time mais fraco comparando os outros. E ele passou de fase. Mas eliminou o Everton, hein? Seria o time mais interessante. Também tem o Blackburn que vai enfrentar o City. Mas convenhamos, acho que o City vai passar o carro no Blackburn. E aí pegar o Manchester ou o Tottenham seria complicado também. Vamos ver o que vai rolar. Estou ansioso. Bom, agora a gente tem uma notícia aqui meio curiosa, né? Tem um jogador da base insatisfeito. E é esse moleque aqui, ó. O tal do Kleber Ferreira, tá? Ele tem um potencial ali avaliado entre 76 e 82. Ele tem até um overall legal. Estou pensando em subir ele para o time profissional e negociar. E emprestar ele por duas temporadas para ver o que rola, tá? Porque até que ele já tem um overall interessante, né? 62, 64. Então numa dessa a gente consegue vender uma graninha em cima dele. Então vamos promover ele para o time principal. E a gente vem aqui e bota ele para ser negociado lista de transferências ou lista de empréstimo. Vamos botar lista de empréstimo. Temos um jogo agora contra um time que tem 21 pontos, tá? E detalhe, a gente tem 59. A gente está com uma vantagem bem legal para o segundo colocado. E a gente viu ali que o nosso time realmente é mais forte do que os outros times da nossa divisão. E esses jogos que são os jogos mais fracos, eu tenho simulado. Eu sei que tem gente perguntando, mas por que você simula? É porque é uma série muito grande, gente. Se eu não simular essas partidas aqui ou outras, né? A gente vai ter tipo um milhão de episódios. Isso não faz bem para a série. A gente precisa ter mais dinamismo. Então a gente vai simular mais esse jogo aqui com o time principal. O time está 100% descansado e vem de uma vitória belíssima contra o Watford num jogo pegado. E a gente vence por 3x1. O Caio Jorge fez o gol, Anthony e o Evander. E do lado dele foi o List, quem lembra? Do List do nosso Yoshi FC. Tá aí, ó, fazendo gol também. Simplesmente está na zona de rebaixamento. É o Lanterna. O jogo vai ser fora de casa. E a gente vai jogar com o nosso time titular novamente. Apesar de ter alguns jogadores cansados, a gente tem ali um problema na lateral direita. O Arthur está suspenso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar chance para os reservas, tá? Tem promessas, reservas aí. É o jogo contra o Lanterna. Vencemos com 3x1. É isso aí. O time mostrando sua força. David, o Washington fez o primeiro. Da Silva, a promessa fez o segundo. E fechou com o gol do Igor, né? E o Guy lá fez o gol deles. Bom, temos outra notícia aqui. A janela de transferência abriu. A gente tem um mês de janeiro inteiro para pensar em contratações ou em vendas. O que acontece é que o nosso time está bem formado. E a gente tem, mano, dois times dessa vez. Um time bem estruturado titular. E um time reserva com algumas promessas. Eu não vejo alguma necessidade de contratação. A não ser que apareça uma boa oportunidade de mercado para a gente. Mas uma coisa eu estou pensando em fazer aqui. Estou pensando em contratar em definitivo o Caio Jorge. Ele está emprestado por opção de compra. A gente teria que pagar simplesmente aí 8 bilhões de euros por ele. Eu posso fazer agora porque eu tenho essa grana. Ou então eu espero até o dia 1º da próxima janela de transferência. Vai ser já na próxima temporada e faço essa contratação. E aí? Eu não sei se eu faço agora ou espero. Ele tem jogado muita bola e é um jogador aí realmente de alto nível para o nosso time. Para a divisão que a gente joga. E para a segunda divisão do futebol inglês ele também vai sobrar. Eu estou pensando nessa. O que eu faço? Bom, falando em oportunidade de contrato. Olha só. Temos esse Marquinhos aqui. Tem 25 anos. Joga nesse time que vocês estão vendo ali. Ele tem dois play styles. E o detalhe é o seguinte. O contrato dele está encerrando. Então a gente pode contratar ele diretamente com ele. A gente não precisa pagar nada para o time. E aí sim é uma boa oportunidade de mercado. E acabou que fechamos o contrato com o Marquinhos. Vai ganhar 11 mil e ganha uma luvas aí de 100 mil. Uma boa contratação. Ele tem uma classificação geral legal. E a gente não gastou nada. O que é ótimo. Agora é saber o que a direção vai achar. Então o Marquinhos sai do time dele que eu não faço ideia qual é. Olha. Nota A. Muito bom. Negócio excelente. Mais um jogador para ajudar aí o Brazuca FC. O único problema é que ele não chega agora. Ele tem que acabar o contrato com o time dele. E aí sim, depois que acabar, ele vem para o Brazuca FC. Deve acontecer na próxima temporada. E outro jogador que está se mudando é o nosso zagueiro promessa. Acabamos de subir ele. Eu mostrei para vocês ali o Kleber Ferreira. E a gente acertou um empréstimo para ele aí para o North City. Vai continuar na Inglaterra e vai jogar dois anos lá sem opção de compra. E vamos ver o que a diretoria vai achar. Kleber Ferreira. Estava reclamando que queria jogar. Agora você vai jogar, filho. Muito bem. Não botou nota, mas está bom. Agora temos o jogo contra esse time que tem 26 pontinhos. Nosso time titular está descansado e nosso time reserva também. Daria para escolher aqui. Mas vamos para uma partida com o time titular. Vamos ver o que vai acontecer. Foi? Não. 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 Não pode. Não pode. Isso não pode acontecer, Brazuca. Mas é só para dar uma emoção no campeonato. Estou brincando. Não pode acontecer, velho. Que isso. Dava para ter ganho, hein. Tudo bem. A gente vai se recuperar dessa derrota. A gente tem o jogo agora pela EFL Trophy. A gente é o atual campeão. Ganhamos na temporada passada. E vamos jogar contra aquele time que vocês estão vendo ali. Já está na fase 2 da competição. E o jogo vai ser na nossa casa. O time dele está 100% para a partida. O problema foi que eu não vi que ia ter o jogo de copo. E acabei usando o time titular. Então os jogadores estão cansados. Isso é um problema. Mas o Brazuca FC tem elenco para passar por cima desse problema. Olha o Caio Jorge. Vai na arrancada. Tocou aqui no Sauer. Boa tabelinha. Tentou o cruzamento. O time jogou bem, hein. Vamos lá, time. Olha o Caio Jorge, ó. Traz. Bolão. Evander. Caramba. Domínio. Vamos. Nossa. Olha o Caio Jorge. Jogadaço. Golaço. Caio Jorge. Caio Jorge. Mostrando que tem que ser comprado. Não adianta. Não adianta. O homem é brabo. Olha, mano, como ele faz ali a finta e solta uma bazucada de direita. Olha o Henrique. Que jogada, hein. Rapaz cruzou lá do outro lado. Chegou aqui. Marco Antônio. Golaço. Qualidade Brazuca. Qualidade Brazuca. Futebol arte. De técnica. Cruzamento lindo do Henrique. Nossa promessa ajeita. E olha a qualidade do Marcos ali. 2x0. Vencemos. Passamos de fase. O Brazuca continua firme e forte. Mais uma copa. É, e não dá tempo de descansar. A gente vai ter um jogo contra o Leicester. Mais um time de Premier League pela Emirates Cup. E aqui eu viajei completamente. Simplesmente porque eu não olhei o calendário. Era para ter usado o time reserva naquela derrota por 1x0. E aí a gente pegaria esse time aí que a gente jogou agora com o time titular. E aí pegaria o Leicester agora também um pouco mais descansado. E depois a gente tem o Manchester City. Meu Deus do céu. Rapaziada, saiu a semifinal então da Carabao Cup. Vai ser City, Brazuca, FC. Ferrou total. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Olhando os objetivos da diretoria, eles querem que a gente consiga chegar nas oitavas de final da Emirates Cup. Então é o seguinte. A gente joga contra o Leicester pela Emirates Cup. Eu não posso poupar o time de jeito nenhum. Tem que conseguir cumprir esse objetivo porque é bem chato esse negócio dos objetivos. Então a gente vai com tudo contra o Leicester. E olhando o time aqui, quem tá mais cansado é o Marcos Antônio, nosso volante. Temos aqui duas opções de volantes aqui, né? O Lima. E temos o moleque da base que a gente subiu aí alguns episódios atrás. O da Silva, que eu achei ele muito bom, inclusive. Vou fazer o seguinte. Vou botar o da Silva no banco também pra gente ter duas opções de meio-campos defensivos. E aí a gente vai exatamente assim pra cima dos caras. Opa! Opa, seu juiz. Amarelou pra ele o primeiro lance do jogo praticamente. Nelson já ganhou aí um amarelo. Boratim, bora. Olha o Evander. Traz pra direita. Sauer! 1x0. Com 5 minutos. Ele faz! Rapaz do céu. Ih, os caras deram mole de novo, Evander. Vai o Evander de fora da área. Tentou, hein? Boa. Rolão. Marcos Antônio tem a chance. Bateu cruzado! O Brazuca faz 2! Faz 2! Que isso! O time foi rápido. Lindo passe. E o Marcos Antônio é rápido, né? Se apresenta bem no ataque. E aí o chute forte. 2x0 é bom fazer gol porque esse time deles é muito bravo. O Arthurzinho tá jogando muito. Boa bola. Ó, caiu o Jorge! Bamba! 3! 3! Rapaz do céu! Segue imparável o Brazuca. Vamos lá, hein, gente. Tem que cuidar agora. Eles estão vindo aqui. Caique. Nossa! Não! O Caique tava com a bola. Ele viajou. 3x1. 55 minutos. Vamos ligar o alerta aqui, hein. O cara passou bem pelo zagueiro. Tribulou outro. Rapaz do céu! Baixou o Messi no maluco. 3x2. Olha isso, hein. 3x2 o Leicester. Ai, mano. Ai, ai, ai. 3x3. Inacreditável. Os caras buscaram. É. 3x3. Vai ter outra partida, hein. 3x3. Acabou, mano. A gente tava ganhando 3x0. Então vai ter outra partida. Que sufoco que foi isso, mano. Tá maluco. E pior, né? A gente vai enfrentar o City agora. Eu tô rindo pra não chorar. Enquanto isso, o mercado de transferência tá aberto, como eu falei. E o City contratou o Pedri. Vamos ver se ele vai jogar contra a gente. O jogo é no Etihad Stadium ainda. Na casa do City. Ou seja, tá tudo contra a gente nessa partida. Olha o time dos caras, mano. Haaland. Doku. Foden. Kovacic, Pedri vai jogar. Tá? Então, assim, pancada demais. Nosso time tá quebradaço. Inclusive, tô achando que o Arthur vai ser reserva. Mas o Arthur joga muito. É importante. Não posso deixar ele na reserva. Complicou aqui, hein. Quem diria o Brazuca FC enfrentando o City. É isso mesmo, amigos. O poderoso City. Campeão da Champions League. Com um atacante letal chamado Haaland. Vamos ver o que a gente consegue. Ah, não, né. Passa errado já do Arthur. Lá vem o City com o Doku. Ele é rápido, mano. Olha isso. E Haaland com uma liberdade. Tocou no Bernardo Silva. Bom. Ai, voltou pra ele. Pô, mano. Aí é sacanagem com a gente também, né, velho? Aí o Brazuca é o time mais azarado do mundo. Se liga nesse replay aí, ó. Ele solta a bicuda. A bola explode no Marcos Antônio. E volta pra ele fazer o gol. Qual a chance? Olha o Evander, até com liberdade. Ai, tocou forte. Olha os passos dos caras, mano. É um absurdo, velho. Olha o Haaland. Já fez pênalti. Foi driblado pelo Haaland. E agora? Nossa, deu nem tempo, mano. Eu juro que eu tava me preparando. 2x0 pro City. Ah, para. Todo o Alvarez. 3x1. 3x0. Acabou-se o sonho, né, manos? Bom, conseguimos chegar na semifinal. O nosso time na terceira divisão foi já um feito em tanto pra gente. Essa é a verdade. Eles vêm de novo. Olha o Foden. Cruzamento sozinho. E aí o Gé aceita tudo agora também, né? 4x0. É. 4x0. Pro poderoso City. Nossa, a gente não consegue nem driblar, mano. Escapou bem. Boa jogada. Olha o Alemão. Perdeu o Alemão. Pra fora, cara. Nem pra fazer um golzinho no City a gente conseguiu. Caramba, velho. Que tristeza. Que tristeza. 4x0. E o Brazuca se despede de... Em pé, vai. 4x0 pro City. O time de terceira divisão chegou na semifinal aqui nessa Copa. Foi bom demais. Foi uma campanha histórica pro Brazuca FC. Mas nosso time é limitado, ainda mais enfrentando um dos maiores do mundo. E bom, olhando o calendário, olha como tá cheio esse mês. Nosso jogo mais importante é esse aqui. A gente tem que conseguir chegar nas oitavas e finais, pelo menos, pra cumprir o objetivo aí da direção. Então, Emirates Cup é o nosso foco. A outra Copa que foi Carabao Cup, a gente conseguiu semifinal, foi ótimo já pra gente. Mas esse aqui vai ter que ser o foco total. A gente vai ter que eliminar o Leicester. De alguma forma. Tivemos a chance em casa, não conseguimos. Vamos partir com tudo pra casa deles. E vocês vão ver isso no próximo vídeo. Valeu e fui. E vocês vão ver isso no próximo vídeo. E aí E aí E aí